Fala galera bonita do canal Rolucassete, hoje vamos fazer um vídeo que é um vídeo em homenagem. Infelizmente, essa semana perdemos o ator Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, um filme de bastante sucesso e de muita representatividade e empoderamento. Por esses motivos, vamos fazer uma homenagem e falar curiosidades sobre Chadwick Boseman e sobre Pantera Negra. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e faça comentários sobre as curiosidades e se você sabe mais alguma, comente aí abaixo. O Pantera Negra surgiu em 1966 no universo Marvel e ele já teria uma adaptação em 1992, tinha o roteiro pronto e o protagonista seria o Wesley Snipes. O roteiro não aconteceu e o filme foi rodado só 26 anos depois, nessa versão maravilhosa que conhecemos. O Pantera Negra foi criado dois meses antes do partido dos Panteras Negras, mas depois de ser criado o partido, tentaram mudar o nome para Leopardo Negro, o nome da história dos quadrinhos, mas não deu muito certo nem os produtores e nem o povo que lia não gostou dessa mudança, então voltou a ser Pantera Negra, que é um nome bem mais forte. O ator Chadwick Boseman demorou 24 horas apenas para assinar o contrato. Depois de encontrar com produtores, em menos de 24 horas ele já tinha assinado o contrato para ser o protagonista e ele nem precisou de fazer testes para o papel. Chadwick Boseman já lutava contra um câncer há 4 anos e quando estava rodando esse papel em Pantera Negra. Ele lutou contra esse câncer, ele visitava crianças também que sofria de câncer, que queriam ver a estreia dele como T'Challa e essas crianças, duas delas não ficaram vivas para ver a estreia e as outras viram a estreia dele no Pantera Negra. E o Chadwick Boseman também escondeu dos produtores que tinham essa doença e que lutavam contra isso. Outra curiosidade interessante é que o sotaque sul-africano adaptado ali no filme foi a ideia do protagonista Chadwick Boseman e essa ideia influenciou todo o elenco que também usou esse sotaque como referência. E outras referências são referências a outros lugares de matrizes africanas que têm suas danças e suas peculiaridades. Wakanda é uma cidade ali fictícia, mas ela tem origem em outras que realmente existem como Uganda, Buruti e Etiópia, por exemplo. O filme Pantera Negra é o filme norte-americano e blockbuster com o maior elenco negro, quase todo o elenco ele é negro e é o filme de maior representatividade no cinema norte-americano. O diretor Ryan escolheu mulheres negras para trabalhar por trás da produção e fazerem vários tipos de serviço durante a trama sendo rodada porque ele achou que aquela inclusão era muito necessária então por opção dele a inclusão é feita em vários setores ali que vai ocorrendo a obra. E fora todos os atores negros que fazem parte do elenco ainda temos no elenco ganhadores do Oscar como a atriz Lupita Nyong'o e como Forrest Whitaker que também venceu um Oscar. E com todas essas curiosidades a gente presta essa homenagem a Chadwick Boseman que nos deixou jovem, mas que deixou aí um legado de Wakanda Forever um personagem muito importante em Pantera Negra e outros filmes que o ator participou. Então essa é uma homenagem a todas as pessoas que lutam aí contra um câncer e é um ator que lutou bravamente contra o câncer e morreu trabalhando, fazendo o que ele gosta e deixando um baita legado. Então se você curteu esse vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo galera. E até o próximo vídeo galera.